Vamos girar, pessoal, com outra notícia aqui, que hoje a Assembleia Legislativa do Pará aprovou o nome da Daniela Barbalho, primeira-dama do Estado, para uma vaga do Tribunal de Contas do Estado. Ela é esposa de Alder Barbalho, foi escolhida pela maioria dos votos e vai integrar, então, a Corte de Contas. O nome de Daniela Barbalho, esse nome foi aprovado, uma ampla costura ali dentro do Legislativo, os líderes de 11 partidos indicaram seu nome, que foi sabatinado, então, hoje pela CCJ, lá da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, então, ela obteve 10 votos a 1 no plenário, e aí foram 36 votos sim e 2 não, e Daniela Barbalho, então, assume uma vaga no Tribunal de Contas do Estado, vaga vitalícia, a gente tem sempre abordado esse assunto aqui, e é importante a gente lembrar que a Daniela Barbalho, ela é esposa do Helder Barbalho, governador do Estado do Pará, e cunhada do ministro das cidades, Jader Filho, que é irmão de Helder Barbalho. Então, a gente, trazendo essa informação agora aqui, para vocês, o Graebi, quero começar contigo, te ouvindo sobre mais uma esposa ali de governador, no caso, governador do Estado do Pará, cunhada do ministro de Lula, sendo indicada para um cargo vitalício no Tribunal de Contas de um dos estados, agora, no caso, o Estado do Pará. Graebi. Essa história, o legal é a gente fazer referência a uma reportagem que a gente publicou no dia 6 de março, faz uma semana, né? Ela foi, a nota que a gente publicou mencionava um levantamento feito pelo Jornal Globo, mostrando que 30% dos atuais 232 conselheiros dos Tribunais de Contas Estaduais são familiares de políticos, e 80% são indicados por políticos, né? Então, 30% parentes diretos, 80% indicações diretas de políticos. Ou seja, os tribunais de conta que deveriam ter a função, entre as suas funções, analisar as contas da política, a maneira como o dinheiro público é gasto, estão colonizados, os tribunais estão colonizados por políticos, seus parentes e seus agregados, vamos chamar assim, né? Então, esse é o grande escândalo. A Daniela Barbalho é um exemplo mais. A gente foi até, a nossa nota está lá, a gente foi até olhar se ela tinha as qualificações requeridas pela Constituição, né? Ela é formada em Direito, já atua na profissão há mais de 15 anos, precisa só de 10 dias de experiência. Então, assim, objetivamente, ela tem as qualificações necessárias. Então, não tem nada que a impeça. O escândalo é a gente ver que isso não é um acidente, não é uma coisa episódica. Isso é um sistema de colonização das cortes que cuidam das contas públicas pela classe política. E é muito difícil, né? Pode até ser que não aconteça, mas é muito difícil você pelo menos não ficar com a sensação de que isso enfraquece o controle que nós, cidadãos, podemos ter sobre a maneira como o nosso dinheiro de impostos é gasto, né? Então, a tristeza é essa sistematização da ocupação de cargos que são muito importantes, que, de certa forma, ficam neutralizados pela influência direta e acachapante que os políticos estão exercendo sobre esses conselheiros, esses 232 conselheiros. 80% são de indicação política, gente. O rabo preso é geral, rabo preso geral. Só 20% saiu de alguma outra coisa aí e caiu lá. Vai saber por quê, né? Recentemente, na semana passada, inclusive, a esposa do Rui Costa, a Aline, ela foi aprovada também para ingressar e para ser integrante do Tribunal de Contas da Bahia, né? Ela foi indicada e passou também na sabatina. A gente trouxe, inclusive, essa informação aqui no Papo Antagonista. E, importante, Wilson, já vou levantar a bola para você, lembrar que alguns deputados de oposição lá na Câmara, lá na Assembleia Legislativa do Estado do Pará, levantaram isso, essa questão, né? Os deputados de oposição indicaram que iriam rejeitar o nome da Daniela Barbalho para essa vaga no Tribunal de Contas, por conta dessa relação matrimonial com o governador, o Helder Barbalho, e chegaram a se posicionar disso, mas foram atropelados aí pela maioria dos integrantes da Assembleia Legislativa, aprovando o nome de Daniela Barbalho. Wilson. É, Kenzo, eu queria começar esse comentário sobre esse caso, lembrando daquela partida trágica do Brasil com a Alemanha, né? Em que a gente levou aquele 7x1. E, engraçado, porque no quarto gol, eu lembro do Galvão Banho falar, vem mais um, vem mais um, virou passeio. É isso, gente. Indicação de Tribunal de Contas virou passeio. Só que um passeio ruim, né? É mais um 7x1. A gente leva tanto 7x1 e essa história de indicação política no Tribunal de Contas é mais um 7x1, sabe? E que, infelizmente, as pessoas não têm, a classe política não tem coragem de reverter uma situação absurda como essa. Essa coisa de você ter falta de critério para indicar, cria situações tão absurdas, só que, assim, você precisa ter coragem para você enfrentá-las. Eu lembro que no caso do próprio Supremo Tribunal Federal, em mais de 100 anos de história, ocorreu apenas uma rejeição via Senado Federal, que foi do Barata Ribeiro em 1800... Foi no final do século XIX. O carará médico teve a sua indicação para o Supremo Tribunal Federal rejeitada pelo Senado depois de 10 meses de atuar. Mas ele só foi rejeitado, Kenzo, porque era uma coisa muito absurda, que era um médico sendo ministro da Suprema Corte. Aí vira a vacaliação completa, entendeu? Mas, pelo menos naquele momento, o Senado ainda teve um pouco de coragem. Agora, nem isso, né? As assembleias legislativas, enfim, as câmaras municipais, que eu estou falando de Tribunal de Contas do município, os caras não têm mais coragem política para fazer esse crivo. Nomeia-se quem quer, entra quem quer, e aí você fica aí levando isso no berço esplêndido, e aí vira passeio, vira 7x1, enfim. E aí a gente que é... Nós que somos cidadãos aqui, que a gente tem que aguentar isso e engolir isso a seco. Na verdade, me parece até que é um bom negócio, né, Wilson? Mesmo para um político que não é exatamente ligado, diretamente ligado ao grupo do Jader Barbalho, a moça vai ficar lá para sempre agora, a vida inteira. Os políticos, certamente, têm lá a expectativa de se eleger de novo, de ocupar um cargo, mesmo que seja de outro partido. Vai falar, vai lá mais uma que vai me dever um favorzinho, né? É um jogo que não faz mal para nenhum deles. É um jogo que não faz mal para nenhum deles.